Precisa mais de alguma coisa de nós? Não, a partir de não. Em agosto de 2008, nasceu em Guimarães o projeto InRuas com o objetivo de dar resposta a alguns dos problemas identificados no âmbito da toxicodependência. Passados oito anos, quisemos perceber junto das pessoas deste projeto qual o balanço que fazem desta forma de intervenção e para isso acompanhamos a equipa de rua do projeto que é promovido pela Sol do Ave e cofinanciado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências e pelo Município de Guimarães. O projeto incide junto das pessoas com consumos problemáticos de drogas no Centro Histórico de Guimarães, nomeadamente nas freguesias de São Sebastião e Oliveira do Castelo. O trabalho do InRuas não se centra na troca de seringas, como é explicado pela equipa que o compõe. Temos outros serviços que também prestamos, além do Serviço de Alimentação, disponibilização de material e encaminhamentos para estruturas sociais e de saúde. Quando os pedidos nos surgem por parte dos utentes, porque nós não impomos a nossa ajuda, o nosso objetivo é que perante um problema colocado pelo utente, coloquemos também possibilidades e a escolha em seguir, portanto, as possibilidades colocadas parte sempre do utente. Convém referir que o projeto InRuas é composto pela coordenadora Rita Daires, pela técnica de Serviço Social Paula Pacheco, pela enfermeira Cátia Costa e pela supervisora da Câmara Municipal de Guimarães, Manuela Freitas. Relativamente aos utentes, em 2007 foram identificadas 160 pessoas com as problemáticas tratadas no projeto. No entanto, desde o seu início já passaram pelas mãos da equipa pelo menos 432 utentes. Número que poderia ser maior não houvessem as dificuldades que existem desde que houve a requalificação no túnel da Caldeiroa. Os utentes dispersaram-se com a requalificação da Caldeiroa, do túnel, portanto, eles estão despertos, consomem em locais onde pernoitam, que nós dificilmente também acedemos. É um trabalho que fica por se fazer, de facto. E para facilitar o trabalho, a resolução passaria pela criação de uma ou de mais salas de consumo assistido. Salas de consumo seria o ideal, porque consumiam em condições higiênicas, além de terem profissionais que poderiam orientá-los, não é? Em relação à saúde, exatamente. Se alguma coisa corresse mal, teriam o apoio do enviado. A proximidade é o que caracteriza a equipa de rua. O respeito é a base para contornar as dificuldades que vão surgindo. É difícil, sim, gerirmos as situações. Respeitamos. Acho que a nossa relação também se cria com base no respeito, pela história, pela dignidade, pelas escolhas. Acho que é sobretudo isso, pelas escolhas de cada um. E acho que também aí fazemos a diferença, porque eles nos procuram e contam-nos os seus problemas, as suas experiências. Às vezes, em outros sítios, até se sentirão deslegados por essas experiências, na equipa isso não acontece. O tempo em cada local varia conforme o movimento. Há locais que nós temos um horário pré-definido, que nós temos aqui horário. Há locais que estamos meia hora, que estamos lá paradas e eles sabem que estamos lá meia hora. Há outros que é conforme vão aparecendo o tênis, depende. Se estivermos, por exemplo, aqui. Se não vier mais ninguém, já vamos arrancar. Não temos propriamente um timing para estar cá. A privacidade dos utentes está sempre salvaguardada, por isso mesmo é que a viatura do INRUAS é descaracterizada. Muitos não gostam de serem associados, portanto, a esta equipa, porque sabem que intervêm junto de consumidores de drogas e não querem, de todo, serem associados à equipa, porque têm um emprego, porque ainda há pessoas com reservas, que não olham com bons olhos para este tipo de projetos. Relativamente ao estigma que existe na população de que o projeto incentiva o consumo, Paula Pacheco explica o verdadeiro objetivo do mesmo. Nosso objetivo é trabalhar os comportamentos do risco, diminuir as infecções e, de certa forma, também diminuir riscos, tanto para o indivíduo como para a comunidade. Os utentes são considerados uma população flutuante, uma vez que, antes de cada saída, a equipa não sabe muito bem quantos irão aparecer. No entanto, é precisamente esta população que mais reconhece o trabalho desenvolvido. Nós sentimos mais por parte dos utentes, sem dúvida, ao conhecimento de uma obrigada, correu tudo bem, principalmente quando existe um acompanhamento de um técnico, quando o técnico acompanha o utente aos serviços e, de certa forma, facilita, é tudo muito mais simples porque eles não estão habituados a burocracias. E, de certa forma, o acompanhamento técnico a estes serviços vai, de certa forma, facilitar. E o primeiro contacto com os serviços é sempre muito importante porque os seguintes só se concretizarão se, efetivamente, o primeiro for mais simples. Vocês, por exemplo, estamos aqui a passar nos bombeiros, estamos a sair daqui, vocês não sabem quantos utentes é que vão aparecer? Não, nunca sabemos. Os turnos não são sempre iguais. Há turnos em que se trabalha muito e aparecem muitos utentes e colocam-nos muitas questões, muitos problemas e são muito mais agitados. Há outros que até poderão nem termos tanta afluência de utentes. Sem dúvida que não são todos iguais. A meio do percurso veio ter com a equipa um utente que não troca material para consumo, mas que é acompanhado de igual forma. Portanto, é que não falte. Ok. Está bem? Leve consigo. Se não tivermos consigo na quarta-feira, já sabe. Está. Precisa mais de alguma coisa de nós? Não. A partida, não. É só isso para tratar da... Da pensão. Da pensão. Pronto. Vamos começar com a médica de família. E vimos também se ela tem a capacidade de falar depois com a médica do hospital. Já me tem. Eu, como sou em medalha, não posso trabalhar de problema que tenho, porque eles têm a arranjar-se. Há muita gente que tem. Mas não vamos já criar uma grande ilusão à volta disso. Está bem? Está bem. Porque isso agora está muito difícil. Nunca se sabe se é aceito ou não. Não há certezas. Também tem que estar a contar que pode não ser atribuído. Vamos tentar. Está bem? Mas tem que estar preparado para as suas situações. Está bem? Combinado? Pronto. Até quarta, então. Até quinta? Até quarta. Até quarta. O instrumento não troca qualquer tipo de material de consumo. A nossa intervenção é mesmo articular com os serviços sociais e de saúde para questões relacionadas, neste caso, para pensão social de invalidez. Lá teremos que articular com a segurança social na entrega e também no apoio para o preenchimento do formulário. E também encaminhar e articular com os serviços de saúde, porque é um senhor que apresenta algumas patologias e fragilidades também ao nível da saúde. O apoio prestado é o mais diverso, que vai desde o material já referido até ao vestuário e à alimentação. Por isso, há também paragens em pastelarias que dão esses mesmos alimentos. O CRI é onde há maior movimento e onde as pessoas se sentem mais à vontade para entrar na carrinha. Aqui, ainda que sem dar a cara, recolhemos um testemunho que realçou a importância deste acompanhamento por parte das doutoras. As doutoras ajudam-nos no repórbio e por causa das necessidades que a gente passa. E a quanto tempo, mais ou menos, é que vem cá? Há quatro, cinco anos. E é importante este trabalho que as doutoras fazem com vocês? Realmente, é por causa da saúde, da higiene e da alimentação e de conselhos e acompanhamentos, várias coisas. Porque se não fosse possível, se elas não tivessem cá, seria muito mais complicado para vocês. Claro, por causa, principalmente, da saúde e de algumas ajudas que nos dão e orientações. E pronto, e mesmo na alimentação e tudo. Acho que em tudo, ajuda em tudo. A equipa do projeto Minas Ruas percorre o Centro Histórico de Guimarães três vezes por semana, à segunda, quarta e sexta-feira, e faz paragens nos Bombeiros, Largo, João Franco, Cri, Triângulo, Hospital, Estação, Ami, Hortas, Teleférico e Centro Cultural Vila Flor. Das quatro pessoas que fazem este trabalho, Paula Pacheco e Cátia Costa são trabalhadoras à part-time e este nunca será um problema resolvido com part-times. Mas, refira-se que em 2013 o projeto viu o financiamento ser cortado, tendo sido a Câmara Municipal, com a Sol do Ava, garantirem os serviços mínimos. O financiamento voltou em 2014 e acaba no final deste ano de 2017. Por isso, a incerteza em torno do futuro está presente, assim como a esperança da abertura de novos concursos para financiar e garantir a continuidade do projeto em ruas. Afinal, os direitos humanos são para todos.